A CIDADE NO BRASIL se continuar lá no retiro esse pessoal. Aí você só tem uma saída. Ninguém pode invadir o retiro. Ninguém pode. Quem invadir está errado. É propriedade do retiro. É propriedade delas. Das irmãs. Não é só delas para inventar e não acabou. O delito também. Embora ele tenha sido lesado na parte da herança dele, já está sendo providenciada uma anulação desse troço. Mas tem os netos. Os netos. O advogado esteve aqui essa semana. Eu entreguei vários. Esse documento aqui. Entreguei tudo isso para ele. Cópia de tudo isso. Entreguei para ele. Advogado de os netos do senhor Manel. Filho das filhas do primeiro casamento dele. Então aquilo ali é uma sociedade privada. Ninguém pode chegar lá e tirar ela. Nem tirar a divina, nem tirar a gélia, nem tirar o banheiro. Ali o que acontece é o seguinte. Pela norma espiritual que existe, quem tinha que assumir era a gélia. Não assumiu. Está essa bagunça porque ela está usando aquilo ali como para enriquecimento delícia e todos vocês estão dando dinheiro para ela. Então, vocês ninguém pode invadir, nem tirar ela. Tem que respeitar. Inclusive, é a casa dela, ela dá ordem. Vocês têm que respeitar. Se não respeitar, apanha. É a casa dela. Agora, ninguém obriga vocês. O que vocês têm que fazer é ter um pouco de dignidade e um respeito maior a essa obra. Um respeito maior ao seu Manuel. Um respeito maior ao racional superior. Um respeito ainda maior ao mundo racional. E não botar os pés em lugar em que estão explorando, estão vilipendiando, estão esculachando essa obra. ninguém é obrigado a ir lá, não. Assim como você não pode tirá-la de lá, você não é obrigado a ir lá. Então, tome um pouco de vergonha e não frequente mais o retiro enquanto essas moças estiverem lá. Quem sabe ela toma vergonha na cara, se manda antes que a polícia chegue lá e deixe com a Gélia. Dependendo do comportamento da Gélia, vocês voltem. Voltem e ajudem a levantar o retiro. Porque eu não estou contra o retiro, não. Esses bobalhões que estão falando isso é porque não sabem nada. Fazem o que ela mandou. Como aquela outra lá que me chamou de mentiroso até mostrou que no vídeo dela dá para ver que alguém está mandando, soprando para ela falar. Então, tenham personalidade, tenham caráter e tome a decisão que vocês acham que tem que tomar. Se vocês querem ir para lá também, é livre-arbítrio de vocês, eu não tenho nada com isso. Eu não boto os pés, não. E quem respeita, quem conhece, quem gosta, quem ama essa obra, também não põe os pés, mas não. Entendeu? Não só por isso, como eu disse, eu venho falando e essa semana até publiquei em Guaradim no Facebook, o mundo racional tem um instrumento, usa um instrumento, que tem vários. Ele usa um instrumento para salvar a humanidade. Esse instrumento é o raciocínio. Que cada cidadão que desenvolve o seu raciocínio é um que fica imune desse campo. Se está imune desse campo, vai para o outro. É óbvio. Ninguém pode ir para o outro campo se não estiver imune aqui, vai estar preso aqui. Então, o racional superior usa esse instrumento para salvar a humanidade, para levar a humanidade ao seu status quo, ao seu mundo de origem, originário, à sua base, ao seu nascedor, que é o raciocínio. É esse o instrumento do mundo racional. Paralelamente, vocês têm que entender uma coisa. Vocês olham o mundo racional, o racional superior, o seu anel, vocês veem a divindade, vocês veem o poder do bem, mas vocês não estão enxergando que ao lado está o poder do mal. Vocês não veem o princípio da polaridade, vocês não percebem o que está ao lado do racional, da divindade. Está o eletromagnetismo, que foi nada mais, nada menos do que a energia racional que deformou e dividiu em duas, o eletromagnético que junta a forma do eletromagnetismo. Então vocês veem o racional, mas tem que ver o outro lado, é o princípio da polaridade, os opostos são dois polos, o bem e o mal. Tem também o princípio da correspondência, tudo que está em cima está embaixo. Então vocês têm que prestar atenção que existe o bem, mas também existe o mal. Existe o racional superior, como existe o eletromagnetismo. E o, como eu disse, o racional tem, usa, aliás, usa um instrumento para salvar, que é o raciocínio. Se há o outro lado, o oposto, que está embaixo, usando esses dois princípios de Hermes Trimagista, que é o eletromagnetismo, ele usa três instrumentos, mas não para salvar, e sim para destruir. Quais são esses instrumentos? Dinheiro, sexo e droga. O que está imperando no retiro racional? Quero ver se vocês sabem. Digam, seja honesto, o sexo ali está desenfreado, está a ponto de acontecer uma tragédia, porque mulher casada está andando com o homem casado, está tendo já briga entre mulheres. Na hora que tiver briga entre os homens, que o corno reagir, pode ter uma tragédia. Não há um, dois casos isolados, não. Sei de vários. Droga, sei de muitos. Me processa, que eu quero, eu quero ser processado. É para me pedir exame doxológico de vocês todos. Vou dar o nome de todos eles. E o dinheiro é o que ela está explorando vocês. Então veja, o magnético, o eletromagnetismo, já entranhou dentro do retiro os três instrumentos dele de destruição. Então, se você quer ser destruído, vai para o retiro. Vai lá. Destrói o retiro. A obra não vai destruir, não. Porque aquilo lá pode acabar, pode acontecer o que for. Lá na frente, ela se ergue novamente. Agora, eu não vou pagar por omissão a queda que vai acontecer. Porque não cresce o número de eleitores, pelo contrato que está diminuindo, estão falando mal da obra, não se vê mais uma propaganda decente, não se vê mais nada. Então, vocês que estão aí puxando o saco, que estão aí ofendendo as pessoas gratuitamente, que estão sendo ingratos, que estão sendo desleais, pense um pouco. Nós ainda somos bichos, nós temos pensamento. Então, use pelo menos pensamento, porque raciocínio vocês não têm. E quem fala isso, quem está dizendo isso, não sou eu não. Eu vou colocar para vocês um vídeo surpreendente, um áudio surpreendente que eu recebi. E vocês vão ver quem é. Não é o Edgar que está falando. Então, ouça bem aqui. Tudo bem? É o seguinte, estou no terceiro vídeo seu, escrito passado, passando a limpo. Esse cara com medo aqui, não deu sua razão de nada. E acho que foi maravilhoso a sua vivência do lado do senhor Manoel Jacinto Coelho. É uma honra, é um privilégio para quem teve essa oportunidade e também esse merecimento. Só fazendo uma pequena correção em relação a albanéia e a argélia. Elas são tão ruins quanto ou pior do que a própria Atina em relação às suas atitudes. Elas aparentam o que não são. Elas fazem cara de boas-novas, de alegres. No entanto, habilitaram a albanéia há muitos anos atrás de o cão da casa. Entendeu? Ela, por aparência e as pessoas, ela aparenta ser uma doce pessoa, mas por trás ela emana ódio, raiva, reclama de tudo, fala mal de tudo e aponta dedo em tudo como ela se fosse uma deusa filha de Deus. E ela também não estuda, ela não sabe nada de cultura racional, ela está ali por conveniência, ela está ali por identidade fisiológica, não por ser uma estudante de cultura racional, só para aproveitar também do dinheiro que acaba entrando ali como todos os demais. mas, sabe você, é um cão raivoso e o veneno dela é mais árduo do que as irmãs. No entanto, ela que toma conta do retiro, ela que dá sentença, ela que dá ordem, ela que executa, ela que faz tudo de uma certa forma, que é o teste de ferro, que enfrenta as pessoas, que aponta dedo, que julga em relação a tudo com todos, entendeu? Na outra, a irmã mais nova, a caçula, a consagrada, ela fica mais lá dentro, recolhida como tatu dentro da toca, mais na parte administrativa, cuidando do dinheiro. Então, se for ver, a mais mansa dali seria a Argélia, a Argélia. Em classificação, eu falaria assim, das quatro ali, em primeiro no ranking, a Albanéia, em segundo no ranking, a Divina, em terceiro no ranking, a Atina, em quarto no ranking, a Argélia, em relação assim, das mais raivosas, das temperamentais, entendeu? A Albanéia acha que mantém tudo, a Divina, porque tem a velha que acompanha ela, acha que é a substituta do pai Manuel, entendeu? Mas depois a Atina, que se viu que é consagrada, e a Argélia, que vai tocando tudo de boa, mas é raivosa também, até porrados ali dentro, ali já soube, que a Argélia, que gosta de tacar veneno em comida, e da própria família, viu? É algo meio que assustador o negócio. Mas, estou aqui também para poder me apresentar a você, e saber que existem pessoas boas como a sua pessoa, e que seria uma honra um dia eu conhecê-lo pessoalmente, te dar um aperto de mão, e morro de curiosidade para ouvir os áudios de você nessas três horas com o pai Manuel aparelhado com o Racional Superior no início do retiro, falando tudo o que você quis saber. Você sabe que isso aí não tem preço, né? Isso aí não existe preço, e que de alguma forma, de algum jeito, um dia gostaria de poder ouvir esses áudios seu, esse presente dado do alto, para você. Vou terminar de assistir os vídeos, estou em choque, o buraco é muito mais embaixo do que eu possa entender, saber e compreender, só para você ter uma leve noção de que eu participei um pouco da vida deles há pouco tempo, eu já sou estudante de cultura racional, que me apresentaram um livro, já está indo para 14 anos, tenho 42 anos, e de 2013 para 2014, durante um ano e meio, eu fui namorado, oficializado, dando a cara a tapa diante do Retiro de Todos, sendo o namorado da Atina, já sinto com ele, por isso que eu sei e um pouco de lá de dentro, é que convivi uma quantidade significativa para poder dar os meus depoimentos. E gostaria muito de poder conversar com você, não necessariamente sobre os problemas que vêm acontecendo diante disso, mas se houver necessidade, conversaríamos disso também, mas mais para ouvir os seus relatos de uma vida de estudante de cultura racional, as suas vivências diante do senhor Manuel, das entidades, das divindades que o acompanhavam, o que você tem de informação a nos passar para nos amadurecer, para nos engrandecer, nos enaltecer, racionalmente falando, porque está tudo ligado, está tudo ligado, parabéns pela sua atitude, vou continuar assistindo os seus vídeos.